Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar o processo de pintura dessa orquídea em aquarela e lá no finalzinho do vídeo eu vou falar de outro material que eu também utilizei é uma dica muito legal pra quem quer dar mais destaque pro desenho e tudo mais então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like porque aqui a gente tem muitos conteúdos relacionados à aquarela e outros materiais de pintura Primeiro de tudo, eu peguei uma referência na internet e fiz o traço nesse papel eu fiz algumas marcações antes de começar a pintar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto